Seja bem-vindo ao Crebral Mania, o melhor canal de notícias de Crebral Eu sou Leandro Cáfes e está no ar mais um Crebral Life Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar Nação Tiburíze O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês Cris Brown mostrando sua dança garota Breeze é um grande jogador, veja a seguir Se você ainda não deixou o like, por favor, já deixa o like e vamos passar o vídeo agora, vamos! O Cris Brown é muito engraçado e divertido, ele é o cara que alegra as festas, por aí E aí, gostou da dança do Breeze? Deixe sua resposta no comentário abaixo Já está disponível as duas canções Natalina de Crebral em todas as plataformas digitais Vai lá conferir Foi um faz tattoo, realismo do rosto do Crebral e ficou uma perfeição, veja a seguir E aí, você teria gosto de fazer um tatuacinho de Breeze? Deixe sua resposta no comentário abaixo Continue ouvindo e transmitindo o álbum Breeze, é muito importante Vamos na ação de Breeze E não pare de fazer stream do Cris Brown em todas as plataformas digitais Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal Vamos na ação de Breeze Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar nas suas redes sociais E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal Para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva do Cris Brown Os melhores conteúdos sobre a lenda viva do Cris Brown é só aqui no canal CB Mania Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo Eu fui na ação de Breeze Deus não te abandona e nunca irá te abandonar Apenas tenha fé, a sua vitória vai chegar Apenas tenha fé, a sua vitória vai chegar Apenas tenha fé, a sua vitória vai chegar Transcrição e Legendas Pedro Negri